Com A escrevo amor, com P escrevo paixão, com M eu escrevo mamãe que mora dentro do meu coração. Feliz dia das mães. Mamãe, você é a minha vida. Mãe, você é a flor mais linda que há no meu jardim. Te amo, mamãe. Mamãe, você é a minha rainha. Feliz dia das mães. Eu te amo. Eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil. Especialmente para a minha. Beijo. Mãe, você é a minha rainha. Eu te amo. Eu vou desejar para vocês um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil. Então vamos do outro. Mãe, eu te amo. Gosto muito de você. Um super beijo. Feliz dia das mães. Eu quero desejar um feliz dia das mães para vocês. Vocês merecem. Especialmente a minha mamãe. Beijo. Te amo. E eu vim aqui desejar para todas as mães um feliz dia das mães. Nesse dia tão especial que vocês merecem. Mãe, você é mais que especial. Mamãe, eu te amo. Hoje é um dia tão especial para você. Que não dá para esquecer. Que não dá para esquecer. Em vez de comemorar. Eu queria te agradecer. Por tudo que me fez. Você me viu nascer, crescer e andar. E a casa passou, eu cuidava de mim. Me ensinou tudo que eu sei e muito mais. Agora é hora de dizer o que aprendi, minha mãe. Passou por ninguém, ninguém vai passar. Minha mãe. Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar. Você daria a vida por mim só para me defender. Daria qualquer coisa por mim sem se arrepender. Esse é o dom de amar que Deus te deu. Valeu pelo carinho e atenção, minha mãe. Valeu do fundo do meu coração. Para você, o seu maior presente fui eu. Então saiba que para mim, nós somos iguais. Hoje você é o melhor presente que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. Você me viu nascer, crescer e andar. A cada passo o meu cuidava de mim. Minha mãe. Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar. Você daria a vida por mim só para me defender. Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender. Esse é o dom de amor que Deus te deu. Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender. Esse é o dom de amar que Deus te deu. E atenção, minha mãe. Valeu do fundo do meu coração. Hoje é um dia tão especial pra você. Que não dá pra esquecer. Em vez de comemorar, eu queria te agradecer. Foi tudo o que eu sei. Você me viu nascer, crescer e andar. E a cada passo o meu cuidava de mim. Me ensinou tudo o que eu sei e muito mais. Agora é hora de dizer o que aprendi. Minha mãe. Minha mãe. Passou por mim e ninguém vai passar. Minha mãe. Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar. Você daria a vida por mim só para me defender. Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender. Esse é o dom de amor que Deus te deu. Valeu pelo carinho e atenção. Minha mãe. Valeu do fundo do meu coração. Pra você, o seu maior presente fui eu. Então saiba que pra mim nós somos iguais. Hoje você é o melhor presente que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. Você me viu nascer, crescer e andar. A cada passo o meu cuidava de mim. Minha mãe. Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar. Você daria a vida por mim só para me defender. Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender. Esse é o dom de amor que Deus te deu. Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender. Esse é o dom de amor que Deus te deu. E atenção, minha mãe. Valeu do fundo do meu coração. Pra você, o seu maior presente fui eu. Então saiba que pra mim nós somos iguais. Hoje você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais. Mãe, eu te amo demais. Feliz dia das mães. Tchau.